Presidente, eu venho aqui também para fazer uma denúncia da confusão que o presidente Jair Bolsonaro arrumou para Minas Gerais hoje pela manhã. Isso depois das vaias que recebeu, do panelaço, do pessoal cobrando os 600 reais e os projetos para minimizar os efeitos do coronavírus e fazer com que as pessoas possam ter sua renda mínima e seu trabalho garantido. Depois disso, presidente, hoje de manhã o presidente teve uma outra recaída, deve ser sintoma das vaias que tomou, e colocou um fake news, também dia 1º de abril ele não podia faltar, colocou um fake news dizendo que Belo Horizonte estava desabastecido porque não tinha alimentos do SEASA, o SEASA que ele quer privatizar. O SEASA é fundamental para o abastecimento de Belo Horizonte. A população da região metropolitana ficou apavorada, porque ele postou um vídeo fake como se não tivesse alimento na cidade. Imagina, presidente, a correria que foi para comprar alimento. Está aí, reputado. É algo impressionante como o presidente da República pode agir dessa forma. Mais tarde, ele apagou o fake. Deve ter vindo do gabinete do ódio, que agora diz que vai ter uma sala do lado dele, do Carluxo. Aliás, o Carluxo é o 02 ou 03? Foi no jogo do bíblico, devia ser 03. Porque hoje falou que nós estamos transformando num socialismo por causa das medidas sociais do coronavírus. Então, realmente, com essa ideologização, eles não conseguem fazer aquilo que precisa, unificar o povo brasileiro. Então, Bolsonaro, paga os 600 reais, para de falar bobagem, deixa o Brasil andar. É isso que o Brasil está pedindo a você. Muito obrigado. Obrigado.